Preste atenção nessa denúncia de ocupação em área de preservação ambiental. Apesar das reclamações dos moradores, muitas construções irregulares surgiram nos últimos anos. Olha como é que o rio está ficando. O verde sob ameaça. Casas erguidas em lugares proibidos. Matas exploradas. Moradores preocupados. Do alto de um condomínio residencial no Catete, a vista é privilegiada. De um lado, a baía de Guanabara. Do outro, o exuberante pão de açúcar por trás dos prédios. E a estátua do Cristo Redentor. Mas o cenário há um ano foi invadido. A área de preservação ambiental São José passou a ser ocupada irregularmente. Há algum tempo para cá, a gente tem observado que eles estão desmatando ali. A gente escuta o barulho de corte de bambuzal, que o bambu chama bastante atenção quando corta o bambuzal. E está acontecendo esse crescimento realmente. Segundo os moradores, a APA foi um atrativo a mais na compra do imóvel há três anos. O que eles não imaginavam é que do meio da mata surgiriam construções. A desordem cresce e algumas casas já viraram prédios. A ocupação dos morros São Judas Tadeu e Nova Sintra avança. Os invasores tentam fixar endereço ao lado de uma outra comunidade, a Tavares Bastos. A gente sabe que a realidade é que isso pode, de uma noite para o dia, surgir de novo o tráfico de drogas. Em Botafogo, também na Zona Sul, a situação é parecida. Aqui na esquina das ruas Real Grandeza, com Pinheiro Guimarães, é possível ver o surgimento de uma comunidade. Algumas casas já possuem dois andares e as construções não param. Se nada for feito, em breve a paisagem vai ser dominada por moradias irregulares e o verde vai desaparecer. Uma ocupação desordenada e perigosa. Para os vizinhos da APA São José, o risco de desabamento acompanha o crescimento de novas moradias. Em janeiro deste ano, um deslizamento de pedras invadiu o condomínio. Uma das preocupações, primeiro, são com as chuvas, os deslocamentos de terra naquela região, que começam a desabar e descer na encosta do condomínio. E possíveis objetos jogados para o condomínio, tem uma área de piscina ali, tem uma área de região de crianças. É praticamente impossível remover, retirar esses moradores, desocupar essas casas? A prefeitura, ela age com muito rigor nas pessoas que moram em condomínios, em casas que pagam seus impostos corretamente. Eu não sei por que ela não age com esse mesmo rigor nessas comunidades. Elas dão esse privilégio para as comunidades crescerem à vontade, avançarem, tomarem espaços que não podem tomar e não tomam nenhuma atitude. A subprefeitura da Zona Sul já fez uma vistoria na APA.